Fala galera do canal, estou começando mais um vídeo hoje, hoje eu estou em um local desconhecido um lugar que eu nunca pesquei antes e vou fazer o teste para ver se tem peixe esse local aqui é um local particular, só que eu peguei a autorização com o dono para vir pescar aqui, tem duas represas, tem essa e tem outra e eu vou testar hoje nesse local aqui, ver o que que sai, beleza, estou usando carretilha hoje, fazendo um teste com minha carretilha que deu um problema, estou fazendo uns testes, hoje eu estou usando aqui isca meia água, hoje eu estou pescando com meia água, estou usando aí a destroyer da Yara, essa é a versão bem pequenininha, não é a grande e vamos ver o que que sai aí, não vou começar usando ela, mas eu vou alternar de isca, sapito, azara, entendeu, vou usar várias iscas aí hoje, beleza, vamos ver o que que vai sair aí galera, se liga aí no canal, já se inscreve, já deixa um comentário aí bacana, beleza, e compartilha o vídeo aí, vamos ver o que que vai sair hoje aí, beleza, essa aqui charutou a isca galera, charutou mesmo ó, isquinha bem pequena essa isca aqui, olha o tamanho da isca aí, destroyer, mas conseguiu pegar aí ó, aí, opa calma 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 galera, calma, aí, essa aí vai para todos os inscritos aí do canal aí galera, essa aqui, traída branca, essa aqui é branca, essa aqui é top, e essa aqui vai para a vida viu, vamos soltar aqui, para ver se sai mais, calma, calma garotinha, calma, ó, isso aí galera, olha lá, foi para a vida, foi para a vida, galera, primeira vez que eu vim aqui galera, perdi uma isca ali, joguei, aí enganchou, e aí era uma isca de fundo, e enganchou, só que era uma iscazinha comprada no supermercado, não faz muito efeito, aí eu coloquei a destroyer, meia água, e entrou, vi a batida, vamos ver se sai mais aí, beleza? mais uma galera, segunda aí do dia, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, olha aí, traída aqui são bonitas, calma, não se bate muito não, se bate muito não, deixa eu pegar, calma, olha aí galera, parece a primeira, mas não dá nem para a gente saber, é não, olha aí, vou dar uma limpar lavada nela aqui, rapaz, aqui tem uma traída bonita, viu, calma, garaté aqui é pequena, cara, se pegar uma traída, um, 40, assim, 40 aqui, meu amigo, não tem, essa garaté aqui não é fritura não, dá uma lavada nela aqui, olha aí galera, segunda aí, ó, traída branca, essa aí vai para o dono aqui do local, essa aqui eu vou mandar aí para o seu França aí, que é o, que autorizou a gente pescar aí, isso aí vai para você, meu amigo, vamos fazer a soltura dela, traíra bem bonita aí galera, ó, traíra de açude geralmente são brancas, não são escuras igual a de lagoa não, essa é top, vou fazer aqui um fotinho, fotinho dela aqui, vamos fazer a soltura aqui, né galera, calma, se recupera, mais uma para a vida aí galera, segunda do dia, vamos ver se sai mais aí, né, vamos ver, vamos ver, ó, ela vem rasinha, ó, é, lá que eu cheguei ali, moço, tinha uma grandona assim, ó, paradinha naquele, naquela lama lá, tinha uma grande, esses cantinhos assim, cantinho ali, ó, o cantinho dela, moço, eu pego muita, tem uma grande, sabe onde é, ali naquela lagoa das capivaras, é, pô, peguei uma lá, 40, não, pois é, traíra muito, um, disse que no Lontão tem, no Rio Lontão, naquele grotão, disse que lá é o pau que rola, só que o cara falou para mim que lá, meu amigo, é de metro em metro, tem um buraqué, ele disse que lá é buraqué mesmo, que parece, enramado, parece que foi derramado lá de carçã, ó, ó, aí, ó, aí, aí, velho, te falei, ó o tamanho aí da fera, ó, olha, abrancão aí, é, pô, o bicho aí, tudo do mesmo tamanho, bicho, do mesmo tamanho da outra lá, aí, galera, essa aí tá tudo ao vivo aí, ó, é, o tamanho da bicha aí, ó, essa aqui é a terceira aí, ó, na destrói aí, aí, o seu França aí, ó, esse aqui que autorizou a gente pescar aí, viu, é isso aí, terceiro do dia, galera, eu vou dar uma dica aí para vocês, de quem tá pescando, nesses açudes ou lagoas limpas, assim, ó, jogue sempre nas beiradas, puxe sempre a isca nas beiradas, no meio pega, mas não é tanto igual pega nas beiradas, porque caiu na beirada a isca, o peixe que ele tá escondido, ele já vê, já vem atrás da isca, é mais eficiente, ó, joga na beiradinha, vem puxando aí, catimbando, o famoso catimbando a isca, e uma hora sai, uma dica boa aí para quem tá iniciando aí, não chega jogando só no meio, não, açude aí tem, ó, clicado, mas mesmo assim, já saiu três aí, eu tava no lado de cima, agora eu vim aqui para o de baixo, seu França pediu para vir aqui, e saiu um aqui que eu tava mais ele aí, eu vou já voltar no lado de cima, de novo, mais uma galera, mais um aí para nós, epa, essa aqui, calma, calma, vou embora meu amigo, a bicha tá lisa igual a Mariana, vamos embora galera, essa daí foi ligeira, não quis, quis aparecer no canal não, o lixo é lisa minha, vamos ver se a gente pega mais, elas gostaram da destroyer, é só isso aqui, ó, outra galera, talvez vai ficar ruim o vídeo aí, porque tá contra o sol, tá vindo é, essa aqui tá vindo temperada, opa, essa aqui é a maiorzinha, extraída aqui tudo é do mesmo tamanho, tudo do mesmo naipe, olha aí galera, mais um aí, para vocês, essa aqui já é a quarta, que é a quinta, olha isso aqui ó, destroyer, da Yara, e essa é a pequena, a grande aqui deve fazer o sucesso, vamos liberar mais, vamos liberar mais essa aqui né, e elas estão charutando a isca mesmo, vamos tirar, vamos tirar, pronto, e essa aqui vai para a vida galera ó, daí vai para a lourinha aí ó, manda aí para minha esposa aí, tá mano moço, não quero banhar não, é bichão violenta, por isso que o nome é traíra, aí galera, oi sim, vamos pegar mais, vamos pegar mais, aí galera, isso é grande, eu quero que você deixe no comentário aí, o amigo de vocês aí ó, que pega esses peixes aqui ó, uma bota de verdade aí, aquele amigo que pega os peixes aí ó, toconaré, esse aqui é o toconaré, esse aqui, é aquele, aquele velho peixe que o pessoal fala assim, o pescador fala, rapaz, a fisgara foi grande, o negócio é que perdi a isca, o peixe carregou para o pau, é esse aqui ó, toconaré, veio com raiz e tudo, sorte, não perdi a isca, mais uma, deixa nos comentários aí galera, um amigo que pega esse tipo de peixe, hoje eu fui sorteado, ficou pronto, efto, feixe tom, eu vou cá para o resto, vamos lá, nós vamos lá, acima do outro lado, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Então, vamos lá. Se inscreve no canal, galera. Muita gente que assiste aí, que não é inscrito. Se inscreve aí no canal. Bora crescer aí, cada dia mais. Já tá chegando aí no final do dia aqui. Já tá bem tarde. Vou insistir na última aí, né, pra finalizar o vídeo. Aqui é bem rasinho, galera. Pra gente ver o fundo. Vamos ver aqui outra hora, quando essa água estiver mais limpa. Vou fazer mais vídeo aqui nesse lugar. Subir pra ali pra cima. É porque hoje eu vim só desbravar. Já saiu... Já saiu uns bocuda boi, uns traíra boi. Hoje eu vim só olhar o local. Lembrando que aqui é um local particular. Autorizado. Foi autorizado aí. Seu francês, meu brother. Até apareceu no vídeo aí. Mais uma, galera. Essa aqui... Essa aqui eu só senti e não deu tempo de fisgar, não. E tem uma garata aberta aqui da hora do... Da hora do toco ali. Tocou na areia, nem vi. Tem uma garata aberta. Fechar aqui. Essa era boa. Mas aqui tá tudo do mesmo naipe. Tudo do mesmo tamanho. Vamos ver se nós pegamos ela de novo. Pra finalizar o vídeo que tá escurecendo aqui. Vamos ver. Vamos ver se ela... Vamos ver se ela tá aqui ainda. Cabelirinho de leve. Aí, galera. Olha ela de novo. Tá no mesmo lugar. Bonitona. Eeeh, menino. Mais uma, mais uma. Aí, galera. Essa foi a menor que eu peguei hoje. Eu acho que foi essa. Vamos tirar aqui a isca. Tirar a isquinha. Eeeh, bicha louca. Eeeh, bicha louca. Eeeh, bicha louca. Isso aqui vai pra vira, galera. Mais uma. Foi. É, galera. E essa daí é pra finalizar o vídeo, né? Tamo aqui no local muito bacana aqui, ó. Ó o sol aí se pondo. É porque a câmera não dá pra ter noção, mas... Bonito aqui, ó. Eeeh, eu tô finalizando o vídeo por aqui, beleza? E a gente vai... A gente vai vir fazer mais pescarias aqui nesse lugar. Com certeza aí, em parceria aí com o Sr. França aí. E a gente vai vir pescar aí. Vamos ver outras iscas, outras coisas. Entendeu? Se inscreve aí no canal. Já deixa aí o seu like aí. Compartilha aí com os amigos aí o vídeo. Beleza? Eu vou ficar por aqui. Se eu pegar mais algum aqui... Alguma traída ainda... Aí eu boto no vídeo aí, beleza? Mas até o próximo vídeo aí, galera. Eeeh, bicha louca. Eeeh, bicha louca. Eeeh, bicha louca.